Você siga daí, meu anjo. Valeu, Sapinha. Bom dia pra você. Bom dia aí de casa. É o seu bom dia no ar, é o seu Bahia no ar. É a Bahia que a gente coloca aqui pra você assistir. Onde quer que vocês sejam. Bom dia pra todo mundo que está no interior me acompanhando também. Pra quem está na capital baiana, às 7 horas 21 minutos. Olha só, você vai ver hoje uma história absurda que aconteceu em Salvador. Um estudante de direito, um estudante das leis, foi preso suspeito de chantagear a ex-namorada. A última, a fazer sexo com um amigo dele, identificado como Lion. Ele filmou a relação e exigiu que ela entregasse o dinheiro nesta terça-feira. Antes de encontrar o ex-namorado, a promotora de eventos prestou queixa aqui na Deand de Periperi. Daqui a pouco os detalhes dessa história é horripilante, minha gente. A pessoa namora com a outra, termina o namoro, começa a tentar extorquir. Foi isso mesmo. Daqui a pouco você vai saber os detalhes. 7h22, agora olha só as complicações no quadro de saúde do cantor Netinho. Podem ter sido causadas pelo uso de anabolizantes. Olha o alerta. Você vai ver aqui uma reportagem que serve pra chamar a atenção de quem deseja o corpo perfeito a qualquer custo. Ou seja, que podem acabar usando substâncias indeníveis. Nesta academia tem mais de 250 alunos. O proprietário conta que a busca pelo corpo perfeito é grande, principalmente dos adolescentes. Muitos jovens arriscam a saúde para ver os músculos crescerem mais rápido. Em Vitória da Conquista, um instrutor aplicou o ADE em cinco pessoas há cerca de dois meses. Elas foram hospitalizadas e correram o risco de perder parte do corpo. Daqui a pouco mais detalhes e também, olha só o que eu tenho aqui na minha mão. Olha só o que eu tenho na minha mão. No programa de hoje a gente vai saber o resultado do exame de DNA solicitado por Ivanildo, que esteve aqui no programa. Olha só. E chamou, uma coisa chamou a nossa atenção, porque geralmente são as mulheres que buscam esse tipo de ajuda aqui no programa. Ivanildo não tem filhos, mas descobriu que de repente pode ser pai. O que passou pela sua cabeça quando o Cleide te ligou e falou, olha, o filho é seu? Eu fiquei surpreso, né? Por essa bomba venha a ser, eu sei esperar. A esposa de Ivanildo quer saber, eu também quero saber, a Bahia toda quer saber. Cleide, por que que só agora, depois de quatro anos, é que você resolveu contar para o suposto pai que ele tem um filho? Porque assim, a maioria das pessoas lá do bairro fala que ele não parece com o suposto pai que registrou. Pois é, eles estão aqui no estúdio, o Ivanildo está com a família, está com a mulher. A mãe da criança também está aqui, ela prefere não mostrar o rosto. O menino também está aqui, olha, está sorrindo, dando gargalhada. Olha só, Ivanildo está aí. Essa moça que está de vermelho ao lado de Ivanildo é quem supostamente descobriu que o pai era ele. Ela disse para a amiga, que a mãe da criança disse, rapaz, esse filho é de Ivanildo. E a mãe ficou quatro anos teimando, dizendo que não, até que falou, acho que sim. A gente vai saber hoje. Ao outro lado de Ivanildo, a mulher dele, uma mulher retada que está apoiando o marido nessa situação. Disse, olha, se for ser, vamos assumir. Então daqui a pouco a gente vai saber o resultado. Ivanildo, está ansioso, meu filho? Está desligado o microfone de Ivanildo, não é? Mas com certeza, está tremendo a mão. Estou, com certeza. Então daqui a pouco eu vou dizer para você o resultado está aqui na minha mão. Então nesse clima de expectativa eu vou para um rápido intervalo comercial. Você não sai daí, o Bahia Noir volta já.